E salve, molecada! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Lucas Moraes, trazendo mais um vídeo de trollagem aqui pra você. O Eduardo, o Eduardo tá meio sossegado assim, patrão, para aí, ó. Verdade. E a gente tá aqui, mano, ele simplesmente resolveu, falando, limpar ali o corredor do hotel ali, que não sei o quê. Hoje já tacou um TDAH nele e ele tá querendo trabalhar. Não sei que milagre, o que tá acontecendo. E eu fiquei com dó, mano. Fiquei com dó de verdade. Eu falei, pô, mano, tá se forçando, né? E o Eduardo, ele gosta muito de gravar vídeo, pá, né? E ele sempre fala que quer melhorar a qualidade de vídeo dele pro canal. É. Ele tá foda, hein, gravar vídeo, hein? É. Então, mano, eu quero falar um bagulho pra vocês. Só o João vai saber por enquanto o que isso trata. E eu vou dar um presente pro Eduardo, mano. Pra quem não sabe, nós, que quem é envolvido aqui, né, sabe como o Eduardo é, o Eduardo é meio tranquilão assim, né? Tá ligado, João? Uhum. Muito tranquilo, né? Ele não gosta muito, assim, de pano, tá ligado? Dá aquele jeitão dele, não crê aí. É, muito cegadão, meio tato, tá ligado? Então, eu resolvi de coração mesmo dar esse presente pra ele. Olha bem aqui, molecado. E eu vou chamar e vou... Como é que ele não viu ainda, né? Eu quero fazer realmente uma surpresa pro Eduardo. É um moleque merecedor, cara. Eu acho que isso aqui vai ser um ponto de partida pra ele, né? Uhum. Daqui eu acho que ele vai começar a trabalhar, vai começar... Ah, como é que pode... Resolver o problema dele, sossegado. Como é que ele pode dizer, caramba, ele vai... Ele vai se empolgar mais no cara, no... No serviço. No trabalho dele, né? É, no serviço. Deixa eu esconder aqui. Deixa eu chamar ali, vamos lá. Vamos lá. O cara que fica meio que fica a câmera bassa. Deixa eu ter engolhudo ali. Não, pode gravar, bora. Aqui tá foda, mano. Quando lá grava tudo, parece assim. Oh, bom problema. Passa rapidinho. Vem cá, vem cá. Tá vendo já, ô? O que ele tá fazendo mesmo que vamos ver aí? Vamos lá pra vamos ver aqui. Vem cá, não. Vem cá, não. Vem cá, não. Tá de graça, velho. O Eduardo tá ali atrás, tá de graça. Quê? De acordo. Eu vou dar um presente pra ele, mano. Ele não sabe pra lá pra ele. Não, não. Tá de graça, velho. Tá de graça, velho. Mudança de vida, não é? Mudança de vida. Mudança, vai ser mudança. Dessa aqui vai ser... Desgraça, velho. Abre. Ô, Eduardo. Por favor, aqui. Eu vou serrar a copa do seu. Ô, pode tomar aí, mano. Vem cá, vem cá. Cadê o copa? Cadê o copa? Cadê o copa aí, velho? Tá foda. Corre aqui, corre aqui. Tava trabalhando, Eduardo. Pra trabalhar, ninguém tava perto. Pra trabalhar. Não sei que milagre tá acontecendo. Tá duro? Tá duro? Eu tô precisando de dinheiro, viado. Tá duro? Eu tô precisando fazer um... Por que tá perdendo dinheiro? Preciso fazer um campamento. Ah! E quando vai ficar sobre isso aí? Ah, tá ligado, velho? Eu põe assim de boa, mas bacana pra você. Dois, ó. Quantos? Trinta, velho. Eu vou trabalhar, então, se você quer cinco segundos ali. Cago de vidro, filho, meus dedos, tudo aí, velho. Deixa eu ver seus dedos. Rapaz, não tem nem cala, velho. Que nem o meu aqui. Não, é um paciente pra te dar ali. Não, é um bagulho da hora mesmo, sem bancada. É o velhetão, né? É que você sempre fala assim, você quer melhorar seus vidros e tal. E vai te ajudar, mano. Não, mas agora é papo reto mesmo, não é zora não. É papo de homem? Não, é sério, velho. Não, é firmeza mesmo. Porque de verdade mesmo, mano. Não, que você falou assim, eu vou limpar ali pra você e tal. Eu fiquei com dó de você, mano. Falei, pô, Eduardo, agora tá empenhando mais nas coisas, né, mano? Tá ficando da hora. Ele tá merecedor, ele tá merecedor. Então, mano, eu resolvi dar um pedaço pra você. Não, mas zora não, cara. Não, é sério. Só quando você falou que ia cobrar ali... Ó, eu falo pra você, é papo mudança de vida, mano? Não, você vai... Beleza também. É real, minha, minha ideia, mano. Não tô zoando, não, sério mesmo. É sério. Só que lá que você falou que ia cobrar, velho, aí eu fiquei... Falei, não vou dar de presente pra ele ali. Ele tá sacanagem, mano. Eu vou dar um presentão top pra você bacana. Beleza? E é caro, viu? Cadê, cadê, cadê? Eu vou pegar ali pra você vir. Beleza, velho. Não, eu vou pôr com muita pena, mas eu vou acreditar no cara, né? Não, 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 parece. Eu tô zoando. Eu vou trabalhar hoje mais, velho. É, mano? Não, você vai gostar, mano. Ainda mais que você tá... Você grava pro YouTube e tal, grava o vídeo e tal. Obrigado, velho. O que eu vou fazer? Credo. Pumbinha? Pumbinha, velho. Rapaz, é meio difícil, hein? Vou só abrir aqui, deixa eu pegar aqui. Vou desvirar mesmo, ó. Só pegar o Prime aí. É. Peraí, peraí, peraí. Que porra, velho. De verdade. De novo, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Cê é, não, 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 não. Ô, mano, não vai zoar não pro bagulho não. O bagulho aqui é caro. De verdade, de verdade, é sério, velho. Você dá um iPhone aí, ui, cê tá ligado? Não, mano, não é zoeira, mano. Eu tô falando sério, cara. Isso tudo realizado, acho que eu tô zoando. É, cara. É papo do resto, mano. De verdade, mano. Não, você é um cara... Isso aqui eu comprei faz tempo, não sei. Eu comprei faz tempo, cê. Isso é um cara bacana, tá ligado? Isso é um cara que eu gosto pra caralho. Isso é esforçado, não sei o que, mano. Então, eu resolvi o que é o que é o que é, mano. Eu falei, ele merece esse presente, que é um cara que ele tá com o universo gravado no YouTube, quer melhorar os vídeos, mano. Ih, Eduardo, isso aqui vai ser um presente de cê, mano. Eu quero que você guarde o coração, de verdade. Eu vou guardar, mas tem nada. Usa a cabeça, não vou usar isso aqui, tá? É sério, mano. Por que usa a cabeça? Hã? Por que usa a cabeça? Não, assim, vamos fazer as coisas boas, as coisas certas, mano. Entendeu? Porque o bagulho é caro, de verdade. O bagulho é... Eu vou fazer 20, eu vou... E o meu não vai vir, não? Ó, molecada, ó. Vai até pro bagulho com o bagulho. Ó, isso aqui, mano. É seu presente, de verdade. Vai abrir, né? Vai abrir um, vai abrir. Toma, vai. Olha lá. Não gostaram, falei isso aí, mas... Você não quer o presente, de verdade. Hã? Toma... Ô, é. Eu tô falando... Você vai desfazer o presente? Trabalhar uma dessa, velho. Ô, louco. Quer trabalhar? Olha nessa. É porra, é da vida. 18 anos nas costas e não quer trabalhar. Eu tenho zenal, até hoje, nem feito isso aqui, viado. Você não sabe disso aqui, Dória? Isso aqui, eu vou falar pra você. Ó, ó, tá com isso aqui. Olha aí. Vai mostrar aí, cara. Ó, você vê, ó. Habilitação, porque não quis. Aí, tá vendo? Você não quer não? Habilitação, eu quero você. E a carteira de trabalho, você não quer, Dória? Não, não. Tá por fora. Isso aqui é uma carteira de trabalho. Eu tô... Eu sei, sei. Mandei fazer o chequeiro de trabalho. Isso aqui, você vai arrumar um serviço, um trabalho. E eles vão registrar aqui, ó. Tá aqui no meio. Você vai trabalhar então? Uma boa sorte, tá? Espero que... É esse aí o presente? É o presente, Dória. Ah, pô, cocavo foi um amigo pra trabalhar? Rapaz. Que é gente bom mesmo, aí. Você não quer não? Vou te registrar aqui no hotel de trabalho pra cá. Ah, não, é que eu tava pra você. De boa. Você gostou do presente? Eu gostei. Eu... Não, você gostou do lugar, Dória? Ô, viadão. Não, você vai ver, Dória. Ó, você lembra, ó. Esse aqui é uma torre, Dória? Não, não é torre. É sério, velho. Não tô te zoando, não, meu. Você é borrando que eu tô zoando do carro? É. Tá, vamos jogar o... Ah, rapaz. É pra trabalhar, Gabundo. É o seu presente, então, vai agora é com você. É. Não, eu quero iPhone, Dória. É pra trabalhar, Gabundo. Quem falou que é o iPhone, velho? Olha a caixinha do iPhone, aqui, Bih. Só dá uma caixinha só, Bih. Isso aí é inspiração pra você comprar o seu. É isso, é, 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 é pra trabalhar, pra comprar o iPhone, isso? Ah, sim. Isso aqui é o primeiro passo, Dória. Então, ó, boa sorte. É, sim, hein. Amigão, você tem, mano? Não, você é parça. Ah, você é parça. Ah, arrumou o serviço, você ainda, hein? Que lê, falou, velho. É nóis, Dória, Dinho. Eu tava lá, ganhando a bolsa de tempo aqui pra comprar o iPhone. Vai lá, tá vendo? É uma agradecida, hein? É, tá bom, né? Vai trabalhar. Será que eu já quero o iPhone mesmo? Ah, eu já quero o iPhone mesmo. Ah, mas agora eu vou preparar outra pra ir. Essa aqui eu tava faz tempo bolando. Mas aí, molecadinha. Quem gostou, deixa muito like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. E fui!